Anuncie aqui a sua empresa, numa TV de qualidade. Você está assistindo TV Local, a televisão do seu bairro. TV Local apresenta Beleza rapaziada, está entrando no ar o programa da Dragão Bolado, aqui na sua TV Local. Valeu? Bom, daqui a pouquinho teremos aí a apresentação dos levadinhos. Já, já a rapaziada vai conhecer aí, essa rapaziada da melhor qualidade, os levadinhos. Já, já, hein? Segura a onda, manda um abraço pro meu amigo Thiago Gomes, lá de Visconde de Araújo, Macaé, que curte sempre o programa da Dragão Bolado, aqui na sua TV Local. Seguinte, muita coisa boa hoje no programa, além dos levadinhos, né? Teremos ainda muita imagem de baile, teremos aí agenda, muita coisa boa. Comercial rapidinho, já, já a gente está de volta, hein? Botando e rasgando, botando e rasgando. Você está assistindo O Dragão CJ Laticínios CJ Laticínios Tudo em atacado e varejo para seu restaurante, buffet, trailer e mercado em geral. São milhares de produtos com o melhor preço da região. Promoção do mês E na rua Dona Januária, número 3, em frente aos prédios do CB. Voltamos a apresentar Beleza, beleza! Programa da Dragão Bolado, aqui na sua TV Local, meu amigo. Segura a onda, muita coisa boa hoje. Deixa eu te lembrar o seguinte, se liga aí, hein? Se liga aí, que dia 3, dia 3, é domingão, lá no Espaço Livre, lá em Japeri. Tem o som da Dragão Bolado lançando o seu novo DVD aí com o MC Vitinho e mais de 10 atrações. Domingão, dia 3, lá em Japeri. Tá certo? No Espaço Livre. No dia 16 de junho, né? Dia 16 de junho. Esporte Clube Miguel Couto, som da Dragão Bolado, fazendo uma super festa. MC Ticão versus MC Vitinho. Saí dia 16, lá no Esporte Clube Miguel Couto. Alô, Baixada Fluminense. E aguardem que vem aí, vem aí, mês de junho. Rapaziada, fica ligado aí. Que todo sábado, no Clube Braga, em Santa Cruz, a estreia da Furacão 2000, no Clube Braga. Valeu, em Santa Cruz, no mês todo de junho. Rapaziada, fica ligado, tá beleza? Daqui a pouco, vou convidar aí os levadinhos aí pra rapaziada conhecer, daqui a pouquinho. Enquanto isso, a gente vai curtir Imagens de Baile da Dragão Bolado. Se liga aí. E aí Ela não, ela não, ela não, ela não, ela não, ela não. Ela não quer saber de compromisso. Ela está à procura de aventura. Tá, 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 tá. Na chacuba. Faz até amor na rua. Tá tarada, 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 tá tarada Eu tô lá, eu te escolho e faço cara de safada Eu tô lá, eu te escolho e faço cara de safada Eu tô lá, eu te escolho e faço cara de safada Tá tarada, 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 tá tarada O que é isso? 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 Local Produções Registre para sempre os momentos mais felizes de sua vida Contrate a equipe da TV local para filmar a sua festa filmagens, fotografias, telão, foto maluca, bufé, decoração Tudo para seu casamento, aniversário e eventos em geral Local Produções Todo mundo merece ver a beleza de sua festa Ligue agora mesmo e faça o orçamento sem compromisso Telefones 3365 1842 ou 78476303 Local Produções Porque aqui a estrela é você Voltamos a apresentar O Dragão Bolado Esse é o DJ Washington que te leva nas alturas Beleza rapaziada É programação da Dragão Bolado Daqui a pouquinho os levadinhos pra você Segura a onda aí, você que não conhece Vai conhecer já já os levadinhos Rapaziada da melhor qualidade Seguinte, vamos lembrar aí